Querido e amado Jesus, como foi maravilhosa a palavra de hoje, sexta-feira. E agora nós queremos agradecer e pedir ao Senhor. Nos ensina a dar antes de pedir. Nos ensina a ajudar as pessoas antes de buscar para nós. Nos ensina, Senhor, a abrir as portas para alguém antes de esperarmos para nós. Amar ao próximo como a nós mesmos é a lei que o Senhor deixou nos mandamentos. Mas não é fácil. Nos ensina nessa manhã e que tudo que nós fizermos por alguém, sem esperar nada em troca, o Senhor faça por nós também. Abençoa teus filhos que já entenderam a lei da semeadura. Cobre eles com a tua mão protetora. Livra eles do mal, pois eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.